Pra do meu canal, vou gravar o vídeo como voar no Broken River Primeiro assim, primeiro assim gente, você diminui o tamanho seu Pera aí, eu vou procurar algum dia de sentar Opa pera aí, aí tipo assim, tu gira nesse negócio gente Acho que eu vou girar três vezes Foi uma Agora é dois Agora é a dois Agora é a três E aí Bom, deu certo gente Bom, mais ou menos, porque no celular não dá muito Agora eu vou encerrar o vídeo, tchau Mas é isso, se deu certo lá